Os trabalhadores que usam a via alternativa se surpreenderam nessa segunda-feira. Funcionários e máquinas da Via Par trabalhavam no local e fecharam novamente a via. Um buraco imenso foi aberto para impossibilitar de vez a passagem dos motoristas. Quem é punido é o trabalhador que por uma semana pôde ali fazer o desvio do pedágio. E agora novamente está impossibilitado essas pessoas de estarem utilizando aquela estrada alternativa. Nós vamos ver com o movimento, as pessoas que fazem parte do movimento, quais as medidas. Nós vamos estar entrando com uma ação civil pública nos próximos dias, pedindo a abertura e a isenção dos moradores aqui do município de Rolândia. João, e vocês já se reuniram com o pessoal da Via Par? Já tiveram alguma reunião abordando esse assunto? E como vai ficar a situação dessa manifestação Rolândia-Tarifazé? Infelizmente, todas as tentativas que nós tentamos falar com ele, nós tivemos uma negativa deles. Mas agora nós vamos estar fazendo isso via judicialmente, que é o caminho correto para a gente estar buscando a isenção para os moradores aqui do município de Rolândia e consequentemente para o município de Araponga. Os vereadores de Rolândia e Arapongas que defendem a isenção foram notificados pela Via Par e irão responder judicialmente sobre o caso. Eu, o vereador Alex Santana e o vereador Haroldo de Arapongas, mas nós estamos cientes do nosso trabalho e não é por isso que nós vamos parar com essas manifestações, porque é um direito do cidadão de ir e vir. Quando você não tem o dinheiro para pagar a prata de pedágio e você precisa ir no hospital João de Freitas, o que você vai fazer? Você não vai no hospital? Vai morrer alguém? Nós temos que ter uma outra alternativa. Nós temos que ter um desconto para os moradores de Rolândia. E é isso que nós vamos continuar buscando para a população aqui de Rolândia. João, em Mandaguari eles tiveram 80% de desconto na taxa e também tiveram melhorias na via alternativa. Essa via alternativa também é de posse de responsabilidade da Via Par? Não, essa via alternativa, se a prefeitura aqui de Arapongas e a prefeitura de Arapongas colocassem essa via alternativa de servidão pública e melhorassem isso, não teria como a Via Par contestar isso. Mas infelizmente nem a prefeitura daqui, nem a prefeitura de Arapongas ainda se manifestou a favor desse movimento. Então nós ficamos entristecidos por isso, porque são poucas pessoas que estão lutando por esse direito. João, e para a população, o que é ajudar de alguma forma além das manifestações? Como elas podem estar ajudando e reforçando também esse pedido da tarifa zero? Nos próximos dias agora, preste atenção ali nas redes sociais, que nós vamos estar colocando em vários pontos da cidade essas assinaturas para estar abrindo essa ação civil pública. Então nos próximos dias a gente vai estar mostrando e através da TV Cultura também divulgando isso aí para nós, para nós estarmos colhendo essas assinaturas. Para ter validade precisa do RGCPF, título de eleitor, e aí a gente vai entrar com essa ação aí para estar baixando a tarifa do pedágio.